Fala aí pessoal, boa tarde, meu nome é Lucas, tenho 26 anos, sou natural do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, passando aqui para falar para vocês sobre o grande mestrado, vou nem falar o nome, vou mostrar para vocês, Sniper Trader BR, é um mestrado no qual tem dois professores que são gênios no mercado financeiro, Fora X, Ronaldo Salles, Vulgo Jedi e Júnior, Vulgo do Unisércio, a dupla dinâmica, não vou falar o nome, o apelido da dupla para não gerar polêmica, quem quiser saber, paga aí o mestrado que eles contam, vamos falar sério agora, eu conheci o Fora, mais ou menos, tem um ano atrás, um ano não, já tem um ano e três, quatro meses, e fiz outros cursos que não me geraram conteúdo nenhum, só me trouxeram problemas, foi quando eu conheci esses dois rapazes aí, Donizete e Jedi, e nisso eles me ensinaram isso aí que vocês estão vendo, plataforma Fora X, mercado financeiro que mais gera dinheiro no mundo, muita gente pergunta, Lucas, Fora X dá dinheiro? Como é o que interessa? aqui são meus resultados no Fora X, 60 dólar, 47, 62, 14, 72, 60, 85, 36, 99, 51, aí ó, o valor tá aqui, ó, lucro, daqui é o valor das ordens, ó, tá conferindo aí, ó, isso aqui é um saque que eu fiz, uns 129 dólar, converte para reais aí, dá 4 mil e pouco, e aí, a pergunta de muitos tá respondida, você dá dinheiro ou não dá? Mas não pensa que é fácil não, você tem duas escolhas, 99,2% das pessoas que tentam, fracassam, 0,8% do pessoal que foca, tem fé e se esforça, estuda igual um condenado, que obtém sucesso, você escolhe, você quer ser os 99,2% que fracassam ou você quer ser o 0,8% que obtém sucesso? Venha conhecer a gente, venha conhecer Ronaldo, venha conhecer Donizete, venha ser feliz, o Fora X precisa de vocês, com a sua inscrição do Fora X, com a inscrição de independência financeira de vocês, e aqui é o melhor caminho, aqui é o melhor lugar, dê uma oportunidade de conhecer esse mestrado, foi o dinheiro mais bem investido da minha vida, tenho certeza que vai ser também um de vocês, valeu? Tamo junto, um abraço, força, foca e fé, procurem Donizete, procuram o Jedi no site, no privado, paguem, façam o mestrado aqui, Snipe 3 SPR, o melhor curso de Fora X do mundo, o melhor mestrado de Fora X do mundo, mudou a minha vida e vai mudar a sua também, só depende de vocês, venha com a gente, venha conhecer Ronaldo, venha conhecer Donizete e vamos que vamos galera, um grande abraço para todo mundo, tamo junto, até a próxima, espero encontrar cada um de vocês aí que vai assinar o curso, lá na mentoria, para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar sobre o mercado, que é o que importa, valeu? Um abração, fui!